Eu queria o tempo parar De novo lhe fazer ninar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho que Deus lhe trazou Brinquedos de bis-violão Espalhados por todo lugar Um dia a poeira Eu irei tirar O silêncio de não encontrar Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais durarão Hoje é a segunda linha de vida do Marcos Fernando Estamos aqui comemorando com o Timasso do Flamengo Todos os seus amigos e familiares Porque o Marcos Fernando é muito amado Beijão, filho! Te amo! Parabéns, primo, muitos anos de vida E parabéns toda a festa que também está linda Hoje é o aniversário A memoração do aniversário do Marcos Fernando Nós estamos felizes por isso Muito felizes por ele estar na nossa presença Junto conosco, na nossa vida Nos alegrando Ele flamenguista que é Por influência do avô E nós fizemos essa festa pra ele Em homenagem a ele Em nome de Jesus, amém! Uma folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço... Feliz aniversário do Marcos Fernando Feliz aniversário do Marcos Fernando Feliz aniversário do Marcos Fernando Olá, Marcos Fernando! Feliz aniversário! Beijo! Muita saúde, muita paz Muito amor, meu anjo Parabéns pelos seus anos de vida Que você tenha muitos e muitos anos de vida Pra continuar ao nosso lado E parabéns, primo Você foi muito esperado Marcos Fernando Que o Senhor Jesus te abençoe Te guarde Te prospere na face da terra Que todos os seus dias Sejam de vitórias Que o Senhor possa te abençoar De modo especial Por toda a sua história E se faço chover Com dois riscos Tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino Uma linda raivota voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva O bebê tá fazendo Dois Dois aninhos Qual é o seu time? Quem deu a chuteira? Tio Rafa Tio Rafa Chudão Chudão Vai fazer um gol pra mim? Tá Mas Fernando, você vai caindo? Fala, tá amarrado Tá amarrado Fala, eu sou o melhor do Brasil Um abraço Opa, meu jogador Vem cá, bebê Isso, meu jogador Minha Vai, norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim Ou Vistambul E tumbar com a vela Branco navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo Um lindo avião Rosa e greia Tudo em volta Colorindo Com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Sereno E se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar num segundo Gira um simples compasso E num círculo Eu faço o mundo E menino caminha E caminhando Chega no muro E ali logo em frente A esperar pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida E depois com vida Vir ou chorar Nessa estrada Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá Gira um simples compasso Num círculo eu faço Que descolorirá Que descolorirá Música 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 Entre duendes e fadas A terra encantada Espera por nós Abra o seu coração Na mesma canção Em uma só voz Entra bem no picadeiro Pintar essa cara Com tinta e pó Deixa a criança Escondida, esquecida Esquecer que ela é a pó Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu No nosso circo maluco Você é de tudo até super-herói Você é roda gigante O anão elefante O índio cowboy Venha não perca seu tempo Que até a idade Se pode escolher Venha ser uma criança Girar nessa dança Ser o que quiser Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Parabéns pra você Tudo faz de conta A felicidade Tudo faz de conta A felicidade A felicidade Ela vai cantar agora A música oficial do Marcos Fernandes Vamos lá Meu neném é bonito e gostosão Meu neném é bonito e gostosão Meu neném é bonito e gostosão Meu neném é bonito e rico Tanto é pesar o coração Meu pai e da mamãe também Meu neném Meu neném Meu neném Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu No nosso circo maluco Você é de tudo até super-herói Você é a roda gigante O anão elefante O índio cowboy Venha não perca o seu tempo Que até a idade Se pode escolher Venha ser uma criança Tirar nessa dança Ser o que quiser Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta Olha do mar O papai vai adorar essa camisa Agora olha isso, meu povo Rafael Quer ver lá? Conversa aí, font succinho Tem que comprar o meu Dylan Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta Tchau, tchau.